Nesse ano de 2019, eu lanço o meu primeiro DVD, o Todo Caminho é Sorte, um apanhado e uma celebração dos meus 10 anos de carreira discográfica. Esse DVD, eu não tive muita dificuldade de escolher as 18 músicas, porque eu tive 18 músicas em novela. Não as 18 entraram no DVD, mas várias delas já tinham um apelo e as pessoas conheciam e no show eu sempre tenho que tocar e elas não podiam faltar no DVD, que é o caso, por exemplo, de Janeiro a Janeiro, que é uma música que eu fiz em 99 e é uma música que ainda é muito tocada e as pessoas gostam muito dela, recebo muitas histórias falando sobre essa canção. Ela faz parte da vida de várias pessoas. Minha Felicidade foi a primeira música que eu tive como tema de abertura de uma novela. Também não podia faltar no DVD. Ela entrou na Casa das Pessoas todos os dias, tocou muito nas rádios também. E é uma música que às vezes as pessoas perguntam se ela foi feita por encomenda porque ela conversava muito com a história da novela. E, na verdade, todas as minhas canções acabaram entrando na novela de uma forma muito orgânica. Assim como essa música também. Outra música que não podia faltar no DVD é a Casinha Branca. É uma versão que eu fiz uma releitura, na verdade, da música do Gilson e do Joran. Um sucesso de 78. Que eu resolvi gravar no meu disco, primeiro, porque é uma música que despertou a minha arte. Quando eu era muito pequena, eu vi meu tio tocar violão. Era essa música que ele cantava. E eu lembro até hoje, assim, da emoção que eu senti, aquela vontade também de tocar violão e de cantar. E era através dessa música que eu acho que ela despertou, na verdade, a minha arte. Então, Casinha Branca entrou no DVD também e não podia faltar nele. Outra música que não poderia faltar é A Brigo, que fez parte da trilha da novela Das Novas, de uma importante rede de TV aqui do Brasil. Ela também tocou muito nas rádios e ainda hoje toca bastante. O meu último lançamento, Todo Caminho é Sorte, eu quis voltar um pouco no meu álbum independente, quando eu fiz na minha casa. E ele foi nascendo através dos arranjos, através do meu violão. Eu quis fazer exatamente assim, gravei numa casa. E esse disco me deu muitas alegrias. Eu concorri ao Grammy de 2016 como o melhor álbum de música popular brasileira. Eu tive quatro músicas em novela, então um disco que aconteceu muito. Eu quis seguir, a partir desse disco, os arranjos, a essência, a ideia do disco, eu quis seguir no meu DVD. Então, o Fábio Pink, que foi o meu diretor musical, me ajudou nessa produção, nessa direção, a fazer com que os arranjos conversassem com esse disco. E ficou muito bonito, ficou exatamente como eu esperava. O meu violão é muito importante. É um instrumento que eu uso para compor as minhas músicas. E tudo gira em volta dele. Todos os instrumentos conversam. E todos os arranjos dependem muito do meu violão. No meu DVD, eu só tive duas canções que eu não toquei violão. Uma releitura que eu fiz de My Love, de Paul e Linda McCartney. Que, inclusive, tem uma curiosidade. No DVD, eu não toco violão, mas eu lancei um single dela, que tem o videoclipe. E nesse single, eu entrei em estúdio e gravei violão. E a canção Amiude, que no meu disco eu tive o prazer de ter a participação especial do Marcelo Camelo cantando comigo E o Marcelo Genessi tocando alguns instrumentos nessa faixa também. Então, essas duas canções são as únicas músicas que eu não toco violão. O meu show, ele funciona tanto como na gravação do DVD com a banda. Mas como ele orbita em torno do meu violão, então é um show que eu faço muito também, que é voz e violão. Então, eu viajado pelo Brasil e pretendo viajar com ele pelo mundo também. Eu tenho duas músicas que lancei nesse DVD, que são inéditas. Uma delas é Dois Flamingos, que é uma conversa com o meu. E a outra é Todo Dia, que eu vou até mostrar aqui, que é uma canção que partiu de um riff muito simples. E depois desse riff, ela veio de uma forma muito natural e rápida. Te vejo com o coração Sinto quando eu vejo Te preocupo na gravação Não tenho nenhuma explicação Espero no silêncio O meu método de compor é muito simples. Normalmente eu descubro algum acorde ou uma sequência harmônica, que eu acho interessante, fico tocando aquilo. E me vem uma ideia de melodia, quase junto vem a letra também. Mais ou menos assim que eu componho. Eu gosto muito de falar sobre o amor, o amor no todo, eu acho que o mundo ele já é um pouco pesado demais e eu gosto dessa leveza, desse sentimento e também de coisas bonitas, coisas que me tocam, como o sol, o sol que entra pela janela, as flores, de coisas simples mesmo do dia a dia que traz paz para a gente. Nesses dez anos eu tive um grande amadurecimento, que refletiu tanto no que eu sou, como no meu violão, nas minhas letras, meu jeito de cantar e tudo. E foi muito importante fazer esse registro, que eu acredito que sempre que eu olhar para ele eu vou lembrar de todo esse tempo, de tudo que me fez chegar até aqui. Eu vim de uma cidade muito pequena e muito pobre de Minas Gerais e eu tive uma vida muito difícil, inclusive para ter um violão legal, para ter um acesso à cultura, a livros, para trazer isso para a minha música foi de uma força e uma vontade muito grande. Então, esse DVD é um marco que mostra muito o que eu sou e da minha determinação, do meu foco, da minha vontade, de todas as conquistas que eu tive até agora. Eu estou pronta para cantar fora do Brasil, porque eu acho que você conseguir conquistar as pessoas do seu país e fazer esse trabalho que eu tenho feito com a minha música, de ter tantas canções de novela, tantas músicas tocando na rádio, a aceitação mesmo, você conseguir no seu país eu acho que é o lugar mais difícil. Então, o Brasil me preparou para o mundo, né? Então, é para o mundo que eu quero ir agora. E a minha música, ela fala de uma linguagem e sentimentos universais. Então, assim como em um todo a música é uma coisa universal, mas eu não preciso falar a mesma língua, que eu tenho certeza que as pessoas vão sentir aquilo que eu estou cantando.